É campainha, Cádia? É. Será que é ela já? Ai, deve ser a Vanessa. Eu já volto, tá, Alex? Ai, tá, tô ansioso. Eu amo a Vanessa. Deve ser a Vanessa? Não precisa correr, não, amor. Vai devagar, ó. Deixa eu ter que largar a almofada aqui no chão. Joga aqui. Boa. Eu tô de volta no lugar. E olha, sabe que a gente, há tempos, a gente tava querendo fazer uma entrevista, bater um papo com a Vanessa Camargo, e nunca acabava dando certo. Mas foi, Cádia, bem o dia certo, quando a gente tá em casa. Olha que beleza. Acho que ela chegou mesmo. Deixa eu ver se é ela. Ah, que linda! Como você tá? Que bom que deu certo! Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada, hoje, gente. A gente tá ao vivo mesmo. Estamos ao vivo mesmo, menina. Que lindo. Direto de casa. Você viu que bonito, gostoso? Ainda bem que você veio, viu? Que delícia. Vocês sabem que outro dia, faz o quê? Faz uns dois meses. Será que tá desligado esse microfone? É, tá desligado. Agora funcionou. Agora falando. Boa tarde. Você canta e eu dublo, porque eu cantando sou péssima. A gente se encontrou lá na Patrícia Poeta, no evento dela. Já faz uns meses isso? Já faz, menina. Tá passando muito rápido o tempo. Ó, já foi agosto. Eu achei que foi de ontem. Não, piscou, vai passar agosto. Já foi. Já foi, mulher. E aí, você lida bem com essa história de tempo? Você é uma pessoa, assim, que fica muitas vezes tensa. Meu Deus, peraí. Ó a mesa. O que que é isso, gente? É café da tarde. Oh, meu Deus. Ainda bem que eu vim com fome. Ai, graças a Deus. Vou fazer falar, filho, depois. Tá bom. Eu vou fazer falar, filho, depois, viu, pra gente? Obrigada por me receber. Eu gosto muito de você. Eu muito de você. Muito de você mesmo. Eu também, da família toda. Tenho muito respeito pela Cátia, assim, a gente se conhece há muitos anos. É verdade. E sempre ela me recebe com muito carinho. E sempre quando fala de mim, ela fala com conhecimento, porque ela me conhece. Obrigada, gratidão. Imagina, eu que agradeço. Mas você sabe que falar de você e falar da tua família é falar de um pouco da história da gente, né? Porque quando a gente fala da família Camargo, a gente fala de um pouco dessa família que faz parte da nossa família. Que tem as confusões e os amores como qualquer outra família. Você sabe que a família perfeita é aquela de comer só de margarina. A luz é perfeita, mas a vida não é perfeita. E a gente aprendeu a lidar com o tempo também, né? Porque a gente ficava assim, meu Deus do céu. Pai, por que você falou isso? Mãe, por que você falou isso? Irmão, por que você falou isso? Vanessa, por que você falou isso? É. Mas você sabe, acho que um momento que pra mim me deixou mais preocupada foi quando você estava no Big Brother Brasil. A gente sempre comendo em bastidor, eu, Alex, Matheus, os meninos, a técnica, eu não duraria nem uma semana em qualquer reality. É difícil mesmo. Eu tenho mania de limpeza. Eu sou chata pra debela. E a pessoa, viu? Passei a almofada, deixaram no chão, eu jogo pro sofá de volta. É, isso dá uma irritadinha. Não dá uma irritadinha? É, mas você vai viver numa casa com 20... A gente estava em 26, é muita gente. É muita gente. Muita gente diferente da gente, né? Com formas diferentes, né? De lidar com tudo. Mas eu acho que essa... Posso falar, essa coisa de arrumação, estava até que tranquilinho lá, nesse sentido. Mas tem essa mania de arrumação ou não? Eu tenho com algumas coisas. Eu não posso ver uma pia bagunçada. Aí eu vou lavar louça. Eu lavava muita louça lá. Não sei se vocês viram, mas eu lavava muita louça. E é uma coisa que até você começa a usar pra poder distrair mesmo. Porque a mente da gente não para, né? Eu sei silenciar raramente a minha mente. Então, nossa mente não para. Então, o tempo inteiro ali, você fica com aquela sensação de... Meu Deus, meu Deus. Se a gente ficar pensando que tem câmera o tempo inteiro, a gente trava, né? A gente fica tipo... Meu Deus, o Brasil inteiro está me vendo espirrar, atussir, arrotar. Mas a gente já esquece por um tempo, né? A gente esquece mais ou menos. A gente fica o tempo inteiro com essa sensação de que a gente está errando o tempo inteiro. De que a gente está sendo julgado o tempo inteiro. Então, mas você concorda que uma das coisas... Isso dá uma loucura. Então, uma das coisas mais pesadas, eu acho que é essa. É. Porque uma coisa é a gente relaxar, e a gente está falando de família. Mas a família, a gente conhece a característica de cada um. Sim. Então, você sabe. Ah, e hoje fulano não está no bom dia. Hoje eu não estou no bom dia. A gente briga também, né? O tempo inteiro. A minha irmã entrava no quarto e ela... Sai daqui! Nossa, eu brigava tanto com meus irmãos. Vanessa, abaixa esse som que está alto! Então, a gente tem a... Por que que jogou? Não sei o que é. Você jogou? Não sei o que é. Então, a gente convivendo com a família, a gente já tem esses... Esses pegapacapá com pessoas que você não conhece. A convivência se torna realmente difícil, assim, com o tempo. Eu acho que é difícil, mas também seria impossível. Não sei o que é que eu fui lá no banheiro, sabe? Tem gente que não ajuda. Eu fui lá no banheiro, 5 da manhã. Ninguém viu isso. Eu, 5 da manhã, estava sem sono. E o banheiro estava com um cheiro muito ruim. Aí eu fui lá e fui lá no banheiro, 5 da manhã, todo mundo dormindo. Tipo, essas loucuras que você não faz em casa. Mas acho que não é loucura, não. Ah, mas na tua casa você pode sair. Se está irritada, a gente sai. Num lugar, num reality, se a gente está irritada, a gente não tem pra onde sair. Exatamente. A não ser que você coloca o sino, mas a gente não entrou pra isso. Por isso que a gente ficava louca pra ver alguém de fora, assim. Porque a gente se cansa, assim. Tem anos que a gente falava assim, meu Deus, eu aguento mais. Mas você tinha ideia de que você se sentiria desse jeito? Porque acho que é difícil, a gente pode achar, mas tem uma certeza da dificuldade, né? Não, a gente nem tem ideia. Acho que as pessoas, que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Porque a vida é sempre assim. A gente fala, ah, eu consigo, eu sei. Chega lá, a experiência de viver alguma coisa nova na tua vida, sempre é diferente. Então, eu cheguei lá, eu acho que o que eu não imaginava, duas coisas. Primeiro foi uma abstinência danada de nicotina, que eu senti danada lá. E depois, e aí eu fumei mais do que eu queria, muito mais. Atenção também faz isso, né? Atenção, nossa, eu voltei, tipo, eu fui me organizando. Uma coisa que eu achei que ia me pegar mais, mas me pegou menos do que eu imaginava, que era alimentação. Adorei, eu emagreci 5 quilos. Você emagreci 5 quilos? Mas não é de nervoso? Não, porque... Ou ia estar subindo na parede, ia fazer tipo um poltergeist. A gente entrava nas festas morrendo de fome, morrendo de fome. Ah, mas só na festa, e nossa, outros dias não tinha nada direito. Outros dias não tinha. Acontece o seguinte, é que eu fiquei 5 semanas na xepa, se eu não me engano. Agora eu posso estar errando. Mas, como para você, vegana, eu só tinha feijão, grãos, pão sem nada, não tinha opção. Então, eu ficava só no feijão. E às vezes eu ficava enjoada de comer feijão. Mas também puderam, só no feijão. Mas foi bom que eu dei uma emagrecida, mas já ganhei tudo, gente. Então você ganhou... Minha, você não ganhou não, desculpa. Já recuperei tudo. Imagina, só se fosse 50 gramas. Eu já engordei os 5 quilos sem brincar mais um. Mas a comida é muito difícil, é muito controlada mesmo, como a gente vê pela televisão, é? E a gente comprava errado, aí esquecia alguma coisa. Eu nunca fui no mercado, né? Não tive a chance de ir no mercado. Mas a galera, eu pedia sempre, traz alguma coisinha vegana pra mim, alguma coisinha. Então, eles punham algumas opçõesinhas assim. Mas era muito pouco, era muito respeito. Mas, cara, é muito legal, porque, por exemplo, eu aprendi a cozinhar feijão lá dentro, eu não sabia cozinhar feijão. E aí eu cozinhava lentilha, comecei a adorar. E fez pra mim um bem danado, porque às vezes você tá com a cabeça cheia, não sei o que tem que fazer. Eu ia lá fazer o feijão, pôr de molho, de remolho. Então, quase todos os dias eu achei eu que fazia o feijão. Eu ninguém sabia. Eu falei, eu só virei a rainha dos grãos, ninguém sabe. E aí eu aprendi a fazer o meu feijão maravilhoso. Hoje você continua com o feijão, com o leite? Não dá nem tempo, né? Eu tô um pouco enjoada de feijão, pra te falar a verdade. Eu ando comendo outras coisas. Mas eu acho que, e saudade dos meninos, por exemplo? Então, mas o mais difícil pra mim, de fato, assim, foi porque eu tava sentindo que meus filhos não estavam tão bem. E aí eu descobri... Você sentia isso? Eu sentia. Eu sentia que meu mais velho tava mal, assim, se sentindo abandonado. E eu sonhei com isso três vezes. Cheguei aí na psicóloga, falei sobre isso. Mas não tinha como eu saber, né? Só que eu sentia, eu sabia. Mas o José Marcos falou alguma coisa pra você antes? Não, depois eu descobri quando ele saiu que ele realmente, nas semanas que eu sonhei com ele, ele não tava bem. Ele tava sentindo minha falta. Que engraçado isso. É. O João decidiu não assistir, porque o João, ele tem uma coisa ótima. O João, ele fala assim, eu vejo, eu fico com mais saudade. Então, eu evito ver. Então, por exemplo, quando ele tá de férias com o pai, ele fala pouquíssimo comigo. Aí eu falei, filho, você nem dá moral que eu tava com o seu pai, ele é grudado em mim, o meu mais novo. Ele, mãe, é porque me dói. Ah, que fofinho. Ele já amou uma estratégia pra ele, né? Olha isso, de defesa pra ele. E dez anos? Ele tem dez. Vou dizer dez. Te fez agora, né? E o José, ele já tá mais adolescente, então ele vê tudo. Então, eu tinha muito essa preocupação de como que as crianças na escola iam falar, se eles iam sofrer. Porque a escolha é minha de participar, não deles. Então, eu queria que eles não tivessem, se fossem mais protegidos possíveis sobre isso. É impossível, né? Mas, assim, o pai fez um trabalho excelente de ficar grudado, de estar junto. Ele foi um paizão aqui, ele é um paizão. Então, ele ficou cuidando. E eu sentia que ele está... E eu comecei a sentir saudade, tanto que na última noite eu tinha uns... Negócio de gritar, eu quero meus filhos. É, um desespero, porque eu nunca fiquei tão longe deles na minha vida. Nunca. E uma coisa, a gente tá longe, mas tá viajando. Aí você pode falar, te falar como você... Como eles estão. Agora, tem que... Eu passei agora dezenove dias, porque a gente faz as férias divididas, né? As férias ficam metade com o pai e metade comigo. É vinte dias com o pai e vinte dias comigo. Nesses dezenove dias, que eles ficaram um dia menos, mas eles ficaram dezenove dias, eu falei com eles no telefone todos os dias. Então, você vê. Você vê se tá bem. Se tá presente de alguma forma. Você sabe que tá bem cuidado, tá com o pai. Agora, cara, eu tava noendo com a excursão que eles iam. Que eles iam ficar sem os pais. Eu falei, meu Deus, excursão, como é que eu vou fazer? Então, essas coisas vão deixando a gente louca como mães. Mas você sabe uma coisa que eu acompanho? É mais difícil pra mãe mesmo. É mais difícil. Que eu acompanho você na rede social há muito tempo. E desde o tempo, lá atrás, quando os meninos eram pequenininhos, eu percebia que você sempre tinha uma liberdade muito grande pra eles de assim, quer aparecer, aparece. Não quer aparecer, não aparece. Total. E isso eu acho que é extremamente importante. Você nunca foi de mostrar aos meninos... A gente vê que quando você tá gravando, eles aparecem ou não aparecem. Ou mesmo em fotos, ou com o pai. Eu acho isso muito legal. Eu respeito a individualidade. O João, se deixar, ele quer aparecer todos os dias. O José já é assim, mãe, não quero aparecer. E aí eu deixo livre pra ele, sabe? O João já invadiu live minha, já fez bagunça. Ele tem essa coisa mais chamativa. E o José começou, de um tempo, a falar, mãe, não quero aparecer. Ah, mas é adolescência, né? Mas outro dia pediu pra fazer um post comigo. Ah, que fofo. Em conjunto comigo. Então, eu deixo eles muito à vontade, assim. Pra aparecer ou pra fazer qualquer coisa. Eu falo, ó, vai ter um evento, vocês querem ir com a mamãe, vai aparecer, vai ter mídia. E eles vão, estão sabendo lidar com isso, assim. Mas eu acho que porque você, tanto você como o Marcos, foram muito equilibrados durante o relacionamento todo. Pelo menos o que a gente via na mídia, era um respeito pelas crianças. Eu fiquei casada 27 anos depois, me separei. Mas meus filhos eram adultos. Você ficou casada por bastante tempo também. Juntos 18. Então, 18 anos é bastante tempo. E os meninos eram pequenos. E ao mesmo tempo, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil você se separar, porque ninguém casa esperando se separar. Mas quando você tem filhos pequenos, é mais difícil. E a gente sendo mulher, até a epia. Porque a gente fala, ai meu Deus, eu penso em mim. Ó, eu penso neles. Penso em mim, eu penso neles. Adulto já é difícil, né? É, mas é muito difícil. Eu sei porque eu sofri com a separação dos meus pais. É uma dor. E aí, quando você tem filhos pequenos que não entendem, né? Então... Pra eles estava tudo bem, né? É, pra eles estava tudo bem. Eles falam assim, não, mas... A gente resolve, sabe? Eles tentam puxar. Então, assim, foi um... O ano, o primeiro ano, assim, foi um processo mais doloroso. Hoje eles estão bem. Hoje eles estão mais tranquilos. Eles estão vendo o pai feliz. Estão me vendo bem. Então, acho que com o tempo eles vão compreendendo, sabe? As coisas. De vez em quando rolar uma, eu tô com saudade do pai. Ah, isso faz parte, né? Isso faz parte. Isso faz parte. Mas eles estão super bem. E você sabe o que eu acho legal? A relação que você tem com o Marcos Duas e que seus filhos têm com a Isis Valverde também. E com o filho dela. Eu vejo as fotos e eu falo, cara, eles estão todos com um ar de felicidade. E ao mesmo tempo, quando tem você junto com o Dado, a mesma coisa. Quer dizer, os filhos perceberam que, na verdade, ninguém perdeu ninguém. Só ganhou. Sim. Quer dizer, eles continuam com o pai e ganharam mais uma amiga. O que acontece é que rola a insegurança de perder, de alguma forma. Sim, sim. Eles não têm ainda o discernimento de entender que uma separação não quer dizer que eles vão perder o pai ou a mãe. Sim. O que vai acontecer que é difícil é a divisão de tempo mesmo, né? De estar todo mundo junto. Isso eu sinto falta até hoje. Então, eu sei que eles vão sentir falta, sabe? Então, eu e o Marcos, a gente entendeu desde o começo que, independente de qualquer situação que a gente tivesse que ajustar entre a gente... Como casal, né? Como casal, a gente faria o melhor para as crianças sentirem. Porque ele é filho de pais separados e também sofreu com isso. Eu também. Ah, então a gente sabe como é, né? Aí a gente falou, cara, não vamos fazer nossos filhos passarem pelo que a gente passou. Então, vamos tentar sempre manter respeito, amizade, carinho. Porque a gente está junto nessa. Então, assim, a gente é muito parceiro na hora que tem que lidar com as questões de dificuldade deles, é nós dois, sabe? Somos nós dois que vamos sofrer mesmo, mais ninguém. Mas o que uniu, na verdade, foi o amor. É o amor que tem que imperar agora, agora com os filhos, né? E é assim, a gente, você sabe, mãe fica atenta, né? Quando tem uma mulher na vida do cara e tal. E a Isis é uma pessoa super querida. Tem filhos também. Então, assim, é isso que me importa, sabe? Eu nunca perguntei, vocês gostaram da tia Isis? Ela é legal com vocês? Super. Aí eu, legal. Mas você sabe, eu sou madrasta, né? A Luana tem 21 anos. A gente... Aniversário dela hoje, por sinal. Parabéns! É, a Luana faz 21 anos. Parabéns! E a gente começou a namorar, tinha 10. 10. A idade do João. Então. E aí, eu tinha um medo muito grande de pensar assim, eu não quero que ela imagine que eu vou tentar substituir a mãe, porque a mãe é ela. Mas eu sou a tia. A tia que vai amar como se fosse uma filha, mas que não é minha filha. Porque eu não vou me meter na forma como eles querem educar a menina. E é delicado isso, né? É delicado. Porque você, ao mesmo tempo, estava e convivendo, e às vezes tem que educar, aí você não sabe ainda onde você pode ir. Até onde você pode ir. É. Mas eu acho que quando, e acho que a criança, por mais que a gente subestime, que são pequenos, eles sabem mapear isso muito bem. E sabem jogar. A Luana era pequenininha, e às vezes ela falava alguma coisa, eu falei, Luana, de boa. Eu disse, eu não cola. Cola com alguém. Eu falei, cola, tia. Eu falei, comigo não. Ela falou, eu sei. Então, eu sei. Tudo bem, eu só estou tentando. E isso é legal. Cada um vai vindo o limite que o outro dá, né? E eu acho que todo mundo cresce com isso. E o respeito aumenta demais, né? Total. A gente está muito bem que continue assim. Ah, mas vai dar assim para melhor. É que depende da gente, assim. A gente tem que ter maturidade. A gente esquece, às vezes, que nós somos os adultos. É. Na vida em geral, né, Katia? É verdade. A gente é adulto. A gente não tem que parar de se comportar que nem criança. Ah, não. Às vezes não. Tipo, na festa ontem. Ah, não. Muito bem. Eu estou na hora de responsabilidade. Na hora que tem que tomar uma decisão, sabe? Eu acho que ser... Alguém falou isso de amadurecer. Outro dia eu falei, cara, amadurecer nada mais. É, né? Você começar a ficar sério, não brincar mais. Eu continuo brincando. Eu continuo falando um monte de babaneira. Babaneira foi ótimo. Não, mas é isso mesmo. Eu continuo sendo moleca. Tudo certo. Mas na hora que eu preciso ter responsabilidade sobre alguma coisa mais séria, eu sou adulta. O que é isso? Amadurecer. Amadurecimento. O que é? Eu sou responsável por tudo na minha vida. E pelas nossas escolhas. E eu tomo essa coisa como minha responsabilidade. Ponto. É isso. Mas eu disse, como a festa de ontem, porque ontem eu vi... Ai, por sinal, vou te falar. Que lindo. A Andréia arrasa. Ai, ela arrasa. Que festa mais linda. A Andréia é um beijo. Gente, a Andréia faz umas festas que você fala... O dinossauro. Mas parecia que a gente estava dentro do filme de Jurassic Park. Ela arrasou. Muito louco. E você disse isso, essa sintonia que vocês também têm com ela. Quer dizer, ela já sabe o que o João gosta, ela já sabe o que o José gosta, mas o José você está até falando que é mais festas assim. Você sabe que a Andréia começou fazendo o meu primeiro camarim? Jura? É. Que legal. Ela começou fazendo o meu primeiro camarim. E ela falou que foi a primeira coisa que ela fez para um artista quase, e aí da Elie que ela começou a fazer as outras coisas. Mas você sabe uma coisa bonitinha que eu estava vendo na sua entrevista? Que você deu no livro do nome da repórter do Léo Dias? Ai, agora vai me fugir. Eu sou péssima em nomes, mas enfim. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, não lembro o nome dela. E aí você falou assim, nossa, a festa foi maravilhosa. Eu queria, tentei, tanto para o José como para o João, falar assim, ah, Harry Potter, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu amo. Ninguém. Eu estou há anos, todas eu chego, eu não chego, eu falo, vamos fazer a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu disse, não mãe, isso é de criancinha. Eu falei, caracolho. Mas aí vai ter chocolate saída. Harry Potter, não é? Eu falei, vai ter um rio de chocolate, alguma coisa, vamos fazer. Eu acho que foi a filha do Faro que fez. A do... Fantástica Fábrica de Chocolate. Cara, você entrava na festa, tinha cheiro de chocolate. Ah, então não é maravilhoso? Cara... É como entrar naquela fábrica de chocolate. É, ela fez a mesa com aquele cenário do rio. Tinha um rio na mesa, gente. E eu falava, eu vou enfiar a língua, eu vou enfiar o dedo nesse rio de chocolate. Você não deu uma mergulhadinha? Não. É que nem roubar um brigadeiro, a gente fez de que está coçando as copas. Ninguém vai achar que um adulto vai fazer isso. Ó, já pega um brigadeiro. Ela é fenomenal. E o Harry Potter ainda tem esperança. Por quê? Eu fui ler Harry Potter com 13 anos. E os meninos não leram ainda. Eu acho que quando eles lerem o livro, eu estou insistindo. Porque eu falei, José, você tem 12, está na hora de ler o Harry Potter porque está na sua idade. Mas vocês não foram na Disney? Ele não foi na parte do Harry Potter? Foi. Amam os brinquedos. Ah, mas não. Já viram os filmes. Está tudo certo. Mas o livro faz... Eu acho que o livro que faz você virar uma... É porque faz a gente imaginar, né? É, não. O livro... Para você virar uma Harry Potter maníaca, você tem que ler o livro. Acho que aí faz parte do processo. Quem sabe eu ainda faço uma festa. Mas se não fizeram e eu ainda tenho... Faz para você. Eu estou pensando. Meus amigos já me conhecem e sabem que tudo bem. Minhas festas são meio malucas mesmo. Eu vou fazer uma festa para mim. Mas eu acho que não existe nada maluco. Olha, você sabe que eu sempre quis ter uma caixa de lápis de cor, quando a gente era criança e não tinha dinheiro. É daquela de caixa de lata. Eu sei qual é que você está falando. Que tem todas as cores que você fica assim. Eu sei qual é. Olha que cena é ridícula. A Lua teve até uns 12 anos e a gente estava pintando livrinhos juntas. Aí eu falei... Ela falou, tia, eu posso usar a sua caixa de lápis? Eu falei, pode, mas não deixa cair no chão. Ela deixou de cair. Eu falei, se você deixar, você não vai mais usar o meu. Você usa o seu. Ela deixou cair. Eu falei, chega. Não vai... Cara, que ridículo. Que ridículo. Meu lápis de cor é meu. Eu te entendo. Tenta pegar uma comida do meu prato para você ver. Ai, você também é assim? Eu sou desse jeito também, menina. Eu não gosto. Eu falo, tem isso aqui, quer dividir? Eu ponho no seu pratinho, mas eu estou comendo. A pessoa fica... Não, eu não curto não. Eu não gosto. Você sabe que quando o Faustão estava com o programa na Band, a gente foi lá e teve a pizza do Faustão. E eles estavam lá, rolando a música. E eu estava comendo. De repente, quando eu olho, o garçom está... Você vai falando, eu vou pegar um suco, tá? Ah, você vai pegar, vai pegar. Ah, quer um outro copo? Ah, eu ia pôr o teitado aqui. Oi, 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 faz um bom para mim. Traz outro copo, por favor, para a Vanessa. Tem um suquinho de uva. Não, não. Não, ela vai trazer outro copo. E aí, menina, eu estava comendo a pizza, quando eu olhei, sei lá para onde, quando eu olho, o garçom tirou. Eu falei, não, precisa tirar. Eu não acabei. Ele falou, não, dona Cátia. Eu preciso tirar. O Faustão não quer que esfrie a pizza. Eu falei, mas quem vai comer não é o Faustão, sou eu. Eu gosto dessa bordinha. Olha que ridículo. Você discutindo pela bordinha da pizza com o garçom do Faustão. Eu sou assim também. É desse jeito? Ah, eu esqueci do microfone. Eu aqui, falando aqui. Fiquei relaxada demais. Mas o bom é isso. Por falar em relaxar na vida, vamos falar de fazer o nosso pingue-pongue? Não, é sução. Tá. Eu sou ruim de pingue-pongue, Cátia, porque eu não sou rápida, mas vamos tentar. Não, é falar o que você acha. Mas é só coisa leve. É uma coisa que pensa. É só coisinha leve. Mas enquanto você se prepara, eu só vou lá na cozinha rapidinho, dar uma dica. E eu já volto, tá? Peraí, ligeirinho. Peraí. Olha com essas imagens da Paulista, tô voltando com o seu corpo com o suco de uva. Você sabe que o suco que eu mais gosto é de uva? Eu também. Você também? Eu só de uma... É. Estou esquecendo do microfone. É... Eu gosto... Muito obrigada, amor. Eu adoro o suco de uva. Eu não gosto de maçã, Cátia. Todo mundo na vida gosta de maçã. Eu não gosto. É a fita que as crianças amam. Eu não. Nossa, eu amo. Você ama? Eu amo maçã. Eu gosto de suco de maçã, torta de maçã, mas maçã-fruta, assim. É a única fita que eu não curto. Eu amo. Eu amo banana e maçã. E melancia. Banana eu adoro. Eu gosto de tudo. As frutinhas mais criança, né? Você vê que é apetite de criança. Maçã, banana e melancia. Olha, nessa mesa eu gosto de tudo. Bom, vamos pro nosso pingue-pongue? Tá pronta? Vamos. Eu colei. Eu vi a primeira pergunta dela aqui e eu não sei responder. Ah, eu já tô na... Mas não é isso, assim. O que vem é somente. Então, vem um monte de coisa. Não sei. Não consigo separar. Fica... Vem a primeira. Pesca uma. Olha lá. Se você fosse um sentimento, qual seria? Então, coragem é sentimento. É. É corajosa. Você é corajosa. Não é um estado? Ah, mas a gente vale. Você quer ser corajosa. Então, eu vou fingir que é um estado. Porque eu ia falar amor. Não, às vezes eu sou amor, às vezes eu sou raiva. Mas você é muito capricorniana, assim? Total. Total, é? Total. Agora, vamos ver. Dormir nua ou de pijama? Pijama. De pijama. Ai, eu também detesto dormir pelada. Não, eu fiquei imaginando bichinhos entrando. Eu penso isso. E depois você tem uma... Ai, a boca com as pernas assim não é legal. Também eu não curto, não. Não. O que mais te irrita numa pessoa? Eu não gosto de mentira. Eu tenho problema com mentira. Eu também não curto, não. Ah, e prepotência. E prepotência. Se você tivesse mais um dia de vida, o que você faria? É o último dia de vida. Ai, crepe. Mas tem um filme que é bizarro, que mostra isso. Que as pessoas piram quando sabem que é o último dia. Não aproveita nada. Mas o que você ia fazer? O que eu ia fazer? Cara, é a coisa mais ridícula. Acho que eu ia ficar agarrada nos meus filhos e esperar. Só agarrada. Assim. Só agarrada. Eu falei, é. É. É muito bom. Paraquedas, fazer alguma coisa. Nada diferente assim, não. Vamos ver mais uma. Homem de slim ou samba canção? Dado, de slim ou de samba canção? O dado. De slim ou samba canção? De slim? O que que é? É aquela cuequinha das antigas, fininha na lateral. Deus me livre! Aquele é broxante, né? Aquela sunguinha, gente. Ai, meu. Na época do meu pai, mas eu lembro que meu pai usava maçungas e a gente dizia um... Sabe o que eu lembro? Eu lembro do Daniel em Outdoor. Eu não sei. Que ele era do propaganda, lembra? Não. Na Zorba, branca. Não lembro, lembra, gente. E ele ficava deitado assim, ó. Eu não gosto, mas eu prefiro também estar na canção. Qual a melhor memória da sua vida? Ah, impossível. Como eu tenho... Sempre vai estar ligado aos meus filhos. Então, eu vou sair do óbvio. Porque tudo com filho a gente tem uma emoção a mais. Nascimento. Momentos pequenos, às vezes, que é um eu te amo, primeira vez que fala, sabe? Agora na volta, quando eu voltei pra casa, abraçá-los. Então, tem esses momentos todos. Mas, se eu pudesse escolher um momento agora que recente, foi a minha volta aos palcos. Que, pra mim, foi muito, muito, muito lindo e muito importante pra mim. Vamos ver mais uma. E a pior lembrança, ou pior memória da sua vida? Foi quando a gente fez... Eu acho que pra... Aí tem várias que eu vou lembrar, assim. Claro que eu vou tirar as mortes das pessoas, quando a gente perde as pessoas que a gente ama. Porque essas são as piores, quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente tomou um susto com o João, quando ele nasceu. Ele teve um teste do pezinho positivo pra fibrose cística, que é uma doença muito grave. E aquilo, pra mim, foram 20 dias que eu tava orando a Deus, assim. De pensar que meu filho podia ter essa questão da saúde. Então, pra mim, aquilo... Te pegou de um outro jeito, né? Muito forte, muito forte. E aí... Eu acho que algumas coisas que não são um momento específico, mas viver um momento da vida difícil, sabe? Quando você lembra, você lembra desse momento. É, aquele momento que tá difícil na vida, sabe? O pânico, quando eu tava num auge e não conseguia sair, sabe? Aquele momento que parecia que eu tava numa prisão mental horrorosa. Então, tem vários momentos que eu lembro, assim, que são um momento, né? Mas o bom é olhar, que ficou tudo pra trás. Isso tá bom, né? Enquanto você olha e você se vê vencendo tudo isso, você só vai crescendo, sabe? Você vai cada vez... Você sente forte, corajosa. Aí a gente volta lá pro primeiro, né? É, aquilo que te incomodava lá atrás, que fazia você cair. Hoje, hoje, nem rela, né? Nem fica mais nada, né? Você se fortalece. Vamos ver mais uma. Qual a maior diferença da Vanessa, de antigamente pra de hoje? Eu acho que é o tempo que trata da gente começar a criar essas coraças, sabe? Essa força, essa resiliência. Porque eu sempre me vi muito corajosa, muito destemida, teimosa. Eu me vi também, muitas vezes, rebelde, sem causa. É uma causa que a gente tem. Insegura, ainda tem umas inseguranças. Eu acho que a maior diferença, eu acho que é hoje a fortaleza que eu fui pegando, sabe? Com o tempo, assim. Então, hoje, pra me derrubar, Kátia. Depois dessa que eu passei ainda. Vai ter que sambar, né? Uhul! Ou um sonho não realizado. Qual tem essa? Esse aqui eu ainda vou realizar. Quer de novo? Tô pensando. Pela sua cara, eu achei que eu fosse isso. Olha, você leu minha mente, Kátia. Ela leu minha mente. Como que você sabe que eu passei por isso na minha cabeça? Eu não sei não, os seus olhos brilharam. Quando você fala dos seus filhos, os seus olhos brilham. Nessa hora, você encostou, você deu um sorrozinho, olhou pra mim e os olhos brilharam. Eu falei, acho que ela quer ser mãe. Bruxa! Essa mulher é médio! É isso! Não tem. Não, eu tenho umas coisas estranhas, mas não se fosse o seu olhar que brilhou. Meu olhar não falou nada, não. Você leu inteiro. Que mulher, gente. Mas você sonha com a mãe de novo? Então, eu sonhava muito em ser mãe de novo. Eu queria um terceiro filho. Eu falava nas três que eu ia ter cinco. Você tem uma ideia? Nossa, é muito, né? Só que aí eu tive dois abortos, assim, depois da pandemia. E aí eu me fechei. Eu tô com... É um processo. Talvez eu passe por um processo de cura e tente de novo. Mas, assim, é um processo que me machucou muito passar por dois muito perto. Um foi um ano atrás do outro. Então, assim, eu falei, nossa. E perder, por mais que você esteja no começo, tá tudo certo, mas você... Já tava fazendo planos, né? Tava fazendo planos, já é um ser ali. Aí você fala, meu, não deu certo, tinha que ser. Deus sabe o que faz. É, deu certo. Mas é um processo doloroso. É um processo doloroso. Por algum motivo deu certo, do jeito que tinha que dar. Mas não do jeito que a gente esperava, né? Exatamente. Mas, então, assim, se fosse um sonho que eu acho que... Eu tô realizando um sonho agora de ter a minha casa própria. Então, daqui a pouquinho eu tô na minha casa já. Tá tudo certo. Eu vou mudar pra minha casa com meus filhos, que é minha e dos meus filhos. E isso era um sonho que eu queria muito. E você gosta de decorar? Não, eu gosto de tudo pronto. Ah, você gosta de tudo pronto? Aí eu gosto de ir na loja, eu olho o negocinho. Aí só na minha casa, muita gente, coisa nem combina. Mas você fala, combina pra mim, porque eu fui naquela loja, achei legal. Não, eu sou péssima pra decorar. Eu gosto de alguém que faz pra mim, eu quero assim, esse estilo assim, por favor, me ajuda. Eu não sei decorar, eu sou péssima. Ah, eu não posso ser péssima, mas cada coisinha ali tem uma história. Não, essa casa é linda, a casa dela é linda de morrer. Mas tem um porquê de cada coisinha. Você que tem esse... Dá pra ver que você gosta. Eu vou saindo, eu falo, se esse negócio a gente combina lá. O gramofone que ela tem ali agora que eu vim. É real aquele? Ele é a corda. Menina. É, depois eu vou colocar pra tocar e funciona. Maravilhoso. Eu sempre quis ter um. E aí eu tô numa... Eu acho que depois que eu me separei... Depois você põe pra tocar pra ouvir o som? Claro. Eu nunca ouvi no gramofone. Não, não é nesse não. Só na vitrola da minha época só que eu meia o som. Isso é maravilhoso. E eu achei na praça Benedito Calixto, que tem de antiguidade. E tava bonito assim? Eu não fiz nada nele, só catei ele e coloquei. Já tem uns sete anos que ele tá com a gente. E eu sempre quis ter um, porque eu gosto de tecnologia. Mas eu gosto daquele som conchiado. Você é nostálgica? Então, eu não sou muito nostálgica. Eu sou. Eu não sou muito nostálgica. Eu sou um pouco. Eu tenho que sair do passado e me colocar no presente, assim. Ah, não, eu sou bem... Várias vezes, porque eu adoro coisas assim. Eu adorava uma coisa que eu amo e que eu sinto falta. E eu reclamo do mundo moderno. Eu amava ir na locadora. Ah, eu gostava também de jogar as fitas naquela caixinha, que a gente tava sempre atrasada pra evoluir. Ir lá e ver a seleção. Aí você sempre encontrava a gente, conversava sobre os filmes. Era um programa. É verdade, era um programa. É verdade. Não era só alugar o filme, era um programa. Que saco. É uma delícia esse streaming mais caro. E agora, tudo bem, a gente tá no streaming, mas é tanto streaming que eu soube o meu Deus. Onde a gente tá assistindo aquela série turca? Eu adoro série turca. É, se perde, né? Qual que é a série? Série turca. Chama A Ilha do Amor. Essa eu não conheço. Ah, a menina é maravilhosa. Tem 100 capítulos. É uma novela, praticamente. Mas sabe aquele romantismo puro? Sabe aquela coisa que o beijinho é só assim? E você fala, gente, como é legal as pessoas. Não existe isso aí. Não existe isso. E as pessoas romantizam do jeito certo. E não vai pra pegar ação. Sim. Então, talvez eu goste dessa nostalgia de falar assim, por que não o melhor se conhecer? Outro dia eu vi uma entrevista que você falou disso. Que, falando do dado, do primeiro relacionamento que vocês tiveram pra hoje, é um relacionamento muito mais maduro. Sim. E que, ao mesmo tempo, acho que você falou mais... Eu não sei se as palavras eram assim, mas... E, ao mesmo tempo, em alguns minutos e segundos, você fala, nossa, ele lembra que eu gostava disso. É a mesma pessoa, né? É como se a gente estivesse adolescente, mas a gente não teve uma história juntos, né? A gente encerrou na adolescência e volta adultos. Quase coroa. Quase coroa, amiga. Tá longe de ser coroa. Coroa 75? A gente volta. 80? Você coroa só os 80? Eu tô uma zoada. Aí a gente volta em outro momento, paz, né? De crianças, enfim. Muda muita coisa. Mas aí a gente vai vivendo e vendo que muita coisa tá igual. Igual os jeitinhos, né? Mania. É aquelas sutilezas, né? Mas como que vocês se encontraram nesse retorno? A gente encontrou no meio da rua. Na rua? Igual coisa de filme? Igual série turca ou dorama? No meio da rua. Ele tava andando, ele tava andando, ó. E eu falei... Do nada? Do nada. Depois de 18 anos sem a gente se cruzava. Mas aí o coração bateu igual antes? Foi. Bateu. Bateu. Aí eu falei, eita! Ô, lasqueira! Não era isso que eu queria? Não era pra fazer de nada. Você quieta aí! Eu queria um pouco de sossego. Que hoje... Eu tava fechada na balanço. Não era nada disso. Eu não tenho que ficar sozinha um pouco, não. Aí... Deus sabe o que faz. Eu não entendo os planos. Mas eu acho que nada é à toa na nossa vida. Tudo que a gente passa é muito escrito, assim. Porque a gente tem um propósito, sabe, Cátia? A gente tem... O meu propósito na vida só tem... Eu tenho um propósito. Essa é a melhor versão que eu posso ser com essa vida que Deus me deu. Eu sou muito grata por ser uma pessoa que existe. Sabe? Por existir. Porque é muito bom viver. E se permitir, né? É. E se permitir. Viver é muito bom. Tem muito desafio. É doloroso. Não é fácil. Mas se a gente souber aproveitar os momentos que a gente tem de luz, de amor, quando a gente experimenta um pouquinho de Deus, vale a pena um momento por 20 mil ruins que você tenha. Então, assim, a se jogar na vida, sabe? Eu acho que outro dia eu fiquei falando que eu tinha medo de morrer. Alguém me corrigiu e falou, não, você não tem medo de morrer. Você tem medo de não viver. É verdade. Eu falei, é verdade. É o meu maior medo. E por isso que eu me jogo, por isso que eu vou pra BBB, pra Ried, por isso que eu faço não sei o quê. Porque eu falo, o que eu posso fazer pra dar uma modificada na minha vida? É, mas você vai perder. Entendeu? Tudo é aprendizado. Só não pode se perder de você. Que eu acho que é aí que é o problema. Entendeu? Você não pode perder, permitir que as pessoas interfiram de um tal modo na tua cabeça, no teu coração, que você se perca de você. Isso, eu corri o risco aquela hora. Foi assim, eu passei perto. Por um segundo eu questionei quem eu era. Mas aí, cara, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho... Eu não vou falar fãs, porque eu considero eles pessoas, assim, já além de fã. Não tem a ver com fanatismo, tem a ver com respeito e carinho e acompanhar. Então, essas pessoas que me acompanham há muitos anos na minha carreira, eu devo muito a elas. Isso é amor, né? É amor. Eu não tenho dúvida. E eu tento trazer um pouquinho do que eu posso. Porque eu não consigo abraçar todas as pessoas que gostam de mim, graças a Deus, porque são muitas. Mas elas me levantaram bonito, assim. Porque sabem quem eu sou. Então, se elas sabem quem eu sou, elas sim merecem atenção em meu tempo, sabe? É, mas eu vou te dizer que a reciproca é verdadeira. O meu maquiador, o Ti, ele é cabeleireiro e maquiador. Ele é seu fã de carteirinha. Enquanto você estava passando o som, ele estava cantando todas. E sabe o que ele me falou? Ah, vamos lá sentar ali, aí você vai cantar e eu vou te contar essa história. Aí, o que ele estava me falando? Eu não fumi nada, tá, gente? Para não ficar com o dente sujo. Mas a hora que eu fico no intervalo, eu vou comer tudo. Então, e ele estava me contando que teve um lançamento de um DVD seu e que ele foi no DVD, no lançamento do DVD. Eu não lembro onde era, era tipo um shopping. Aqui, eu sei qual. Ah, tá. Foi uma tarde de autógrafos. Uma tarde de autógrafos. Sim. Olha só. Esse é o Gessé, ó. Eu cumprimentei. Gessé. Você é maravilhoso, viu? Prazer te conhecer. Esse aqui é meu irmão. É, Cia. Tá comigo há muitos anos. Você falou de vez. Baita música, o cantor. Ah, já sei a sua história também. Olha, meu filho, eu não te conto nada. E aí, o que o time disse é que nesse dia da tarde de autógrafos, tinham 200 pessoas que podiam entrar e você autografar. E você ficou ali, era meia-noite e você ainda estava autografando dessas 200 pessoas. Porque não só autografar. É dar atenção, é conversar, é ouvir. É olhar no olho. É olhar no olho. E ele disse que tinham ficado 300 pessoas por lá de fora. Isso já era meia-noite. E em determinado momento, falaram pra você... É porque era senha, né? Era senha. Porque senão a gente não sai de lá. Então, mas o que ela fez, aí que a gente vê, porque tem artistas e artistas. Porque tem gente que merece esse amor e que tem gente que joga fora esse amor que é tão profundo e tão vital. Você falou, não, não, tem mais 300 pessoas, entram as 300. Você ficou até três e pouco da manhã, recebendo todo mundo com muita paciência. Não sei, eram 300, mas eu lembro que tinha gente... Eu lembro dessa situação, não lembro quantos que eram. É, mas ele que estava lá lembra. Mas sabe o que eu penso? Eu estava exausta, eu estava cansada, eu estava morta. Aí eu falava assim, tá, se eu estou cansada... E o último da fila que não entrou, está muito mais cansado. Porque ele está aqui há tanto tempo quanto eu e só que ele está parado, esperando. Eu ainda estou aqui, sabe? E a gente... Vira e mexe entre alguém assim, chega alguém perto de mim e fala, desculpa te incomodar, mas você pode me dar um... Tirar uma foto comigo? Eu falo assim, então você volta e fala, não vai me incomodar. Carinho nunca incomoda. É verdade. É isso que eu acho muito maluco, assim, no meu meio. Carinho não deve incomodar. Carinho é carinho. É, e amor é o que a gente espera. E é reconhecimento quando a gente entra numa profissão dessa? Claro, e com um jeitinho. Se tem algum momento que alguém vai falar com você no momento que você está um pouco confuso, é só olhar e falar. Lógico, você pode esperar só eu terminar de comer? Você pode esperar só eu deixar meu filho aqui com alguém que eu possa olhar? Outro dia eu estava no shopping em Goiânia, e aí eu estava com meus filhos. E chegou umas moças para tirar foto. Um meu filho foi para lá e o outro foi para cá. Aí eu falei, eu tiro, mas peraí. José João, me ajuda aí. Aí elas estavam me ajudando. Elas me ajudaram a organizar as crianças. Elas estavam me ajudando. Falei assim, não, eu tiro, mas me ajuda aqui, porque senão eu não posso perder um filho. Então eu estava uma pegando um filho ali, o outro pegando um filho aqui. Eu, vocês, fica aqui até a mamãe tirar foto. E eu ficava assim, tirando foto. Eles estão aí? Estão, estão, Vanessa? Estão? Estão aí? Elas me ajudando. Eu sou meio que tolada, tá, gente? Eu gosto de vigiar a criança. Não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que é isso, é ser verdadeiro, né? Vamos cantar? Quer dizer, vamos cantar? Não, eu só dublo, porque eu tô tão mal de sexo, você não imagina. Como vocês separaram pra gente? A gente vai fazer a música que, na verdade, virou um projeto especial. Quando eu saí do BBB, eu tava louca pra... Aliás, eu tô nessa ânsia de fazer música nova, né? Tô preparando tudo pra fazer isso. Queria ter já feito, não consegui, mas eu vou fazer em breve. E aí veio essa música que eu compulso, sei lá, depois de três semanas que eu tinha saído do programa, que se chama Caça Like. E aí a gente nunca fez ela no violão. Ai, que legal! A gente tava ensaiando ela aqui. Pra gente tentar fazer pra você uma coisa diferente no violão, que é Caça Like. Ai, eu quero ver. E como tem gente que caça Like, hein? Eu espero... Ô, amor! Nossa Senhora! Às vezes a gente também é, sem querer. Não, mas quando a pessoa tem talento, tudo bem. O problema é caçar Like sem talento. Eu gosto de Like. É um milagre do Like, né? Pode dar Like, a gente gosta de Like, tudo bem. Senhores perfeitos, eu peço licença pra poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar se ninguém me cortar. Desculpa informar, mas vou desagradar. Apertem os cintos, nós estamos prestes a discordar. Tão inocente que mordeu a maçã Errando ou não, você vai ser a vilã Marionete de quem impera Por trás da tela é tão fácil virar fera Nem todo hater, mas sempre um hater Bebendo ódio em um lugar, matando a sede Nem todo hater, mas sempre um hater Bebendo ódio em um lugar, matando a sede Tão inocente que mordeu a maçã Errando ou não, você vai ser a vilã Marionete de quem impera Por trás da tela é tão fácil virar fera Caça Like, Caça Thuy, Caça Tu, Caça Eu Caça Like, Caça Haile Se for contra o jogo, perdeu Caça like, caça hype, caça tu, caça eu, caça hype, caça hype, se for contra o jogo, perdeu, se for contra o jogo, perdeu, perdeu. Ai, que lindo! Você sabe que eu adoro o voz do violão? Eu também gosto. Gente, eu acho tão lindo, tão bonito. É divertido. É divertido. Vamos mais uma? A gente já vai agora? É, pode ser. Ai, meu Deus. Ah, eu tenho que aproveitar você. Qual que a gente vai fazer agora? Ah, sei lá, você que decide. Tá, vou fazer uma hit, então, que as pessoas conhecem mais. Tá bom, tá bom, tá bom. Caça like também é hit. Também é hit. É que é mais das antigas. Tcherny Don. Tcherny Don. Ah, não tem. Também versão diferente do violão. Tcherny Don. Tcherny Don. Tcherny Don. Boy, bring it on, I'ma be the one who take you higher, boy, bring it on I want you hot like the sun, I'ma be the one who light your fire, boy, bring it on You came to win tonight, you came to win tonight You got the brightest light, shine it on me Don't let the music stop, don't let my heart be drunk You got your soul damn hot, shine it on me Shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on Oh, boy, bring it on I'ma be the one to take you higher, boy, bring it on I want you hot like the sun I'ma be the one to light your fire, boy, bring it on You came to win tonight, to get you in tonight You got the brightest light, shine it on me Don't let the music stop, don't let my heart be dropped Your light is so damn hot, shine it on me Shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on, shine it on, shine it on me Shine it on Ai, que lindo! Que lindo! Aqui é o Viva, gente. Gente, eu fiz um embrométrio. Desculpa você que conhece minha letra de score salteado, que eu não sei nem o que falei. Eu falei umas palavras em inglês que não existem, né? Eu não entendi inglês. Eu deveria saber. Eu falei umas palavrinhas que não existem na música, mas tá tudo bem. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Uma coisinha. Eu sei que você sempre foi fã de Rita Lee, desde sempre. Muito. E a música Coisas da Vida, eu andei ouvindo, não sei se é verdade, que uma vez você estava no aeroporto, viu Rita Lee, ficou doida, falou assim, ai, eu queria cumprimentá-la, mas ai, que vergonha. A Rita te olhou, foi até você e falou, ah, você que é a ovelha negra da família, porque ela ouviu numa entrevista você falando que da sua família você se achava a tal dessa ovelha desgarrada como se viu. E na conversa, segundo o que disseram, né? Você ficou completamente, que é como a gente tá perto de um ídolo da gente. A gente não sabe falar. A gente não sabe falar o que vai dizer. É. E ela te ofereceu pra que você pudesse falar da Coisas da Vida, que você pudesse gravar, cantar essa música. E te contou a história da Coisas da Vida, porque que ela serveu. É um pouquinho diferente. Na verdade, tipo assim, esse foi o primeiro encontro da gente, que foi naquele ônibus que vai pra onde a gente tem embarque. Ah, sei, sei. Porque não tem aqueles túneis que a gente entra. Ah, tem que pegar o ônibus pra poder chegar no avião. Não vai o menor sentido, né? Eu sentei e tava ela e o Roberto. Tipo aqui, ó, onde tá aquela cadeira. Ali na frente. Aí eu tava aqui, ó. A Rita e o Roberto. A Rita e o Roberto. Você tem vergonha assim? Morro. Ai, eu vou, menina. Amor, a Marisa Montes estava do meu lado ali. Aqui, ó. Eu tinha dois amigos e a Marisa. Mas que razão era essa, Marisa? Não, essa foi a VMA. Foi o VMA, não. O VMA, ótimo. O VMB. Eu aqui. Aí um amigo meu, o Paulo, do Sepultura, falava assim pra mim. Vai falar com ela. Eu cumprimento. Ela falou, não. Ele vai, ó. Não. Eu não fui. E aí a Rubens? Eu falei, não vou. Não, a Marisa eu nunca conhecia. Eu nunca fui falar oi. Ah, você nunca falou com ela. Ela do lado, eu não fui falar oi. Porque eu fiquei nervosa. Ah, eu acredito. A Rita também eu não ia falar. Porque eu estava morrendo de vergonha. Porque é o seguinte, eu tenho muito medo. E já aconteceu com outros artistas. Eu não vou aqui expor, mas teve uma artista que eu amava, que eu fui falar oi, e ela me deu um fora. Aí eu, tá bom, não gosto mais. Ah, mas aí quem perdeu foi ela, foi essa aqui. Aí eu fico com medo de chegar e me decepcionar. Então eu prefiro manter a minha paixão. Ah, não, eu vou. Se a pessoa não quiser, ela vai perder meu carinho. Ah, não, eu tomei uma pra nunca mais. Eu aprendi nunca mais. Ah, eu vou. Eu fico assim, ó. Se a pessoa der um sorriso, eu falo, eu gosto muito de ela. Você lá abriu um pouco, né? Me dá um sorriso. Mas e da Rita? Aí da Rita, ela foi uma gracinha. Falou, você é minha ovelha negra? Porque eu cantava ovelha negra. Eu falava dela. Eu sempre gostei muito da Rita. Eu comecei a me apaixonar pra Rita na adolescência. Olha que fase. A fase mais rebelde da minha vida, eu conheci as músicas da Rita. E aí fui atrás da Rita, da toda a discografia dela. Conheci até Mutantes. Então assim, foi me abrindo o leque. A Rita é muito responsável também pelo... Eu olhar pra música popular brasileira e abrir meu olhar, assim. Eu tava naquela época muito internacional. Muito Madonna. Ah, mas faz parte também, né? E aí, passou-se um tempo. Então assim, aí eu sempre gostei dela. E vira e mexe, eu mandava um beijo. A gente se via em evento. E aí eu fui gravar um álbum e eu amo Coisas da Vida. Foi Coisas da Vida que me fez me apaixonar por ela. Foi a primeira música que eu me apaixonei, assim, num grau. Eu fui conhecendo as outras. Não foi nem Ovelha Negra. E aí eu fui até a casa dela pra pedir essa permissão pra ela. Fui fazer. Eu falei, ah, eu queria te pedir uma coisa. Ela falou, vamos aqui em casa. Aí eu fui tomar um chá da tarde, tipo aqui, com ela e com o Roberto. E contei pra ela que eu queria muito gravar Coisas da Vida. E ela falou, ó, vou te falar uma coisa. Já me pediram, ela me contou outros artistas que queriam gravar. E eu não deixei. Porque essa música eu fiz pra minha avó. Pra partida da minha avó. Então ela é muito importante pra mim. Mas eu vou deixar você gravar. Aí eu falei, tá bom. Fiquei muito feliz. Gravamos, produzimos. Ela falou só o seguinte. Eu e o Roberto, a gente precisa dar autorização. A gente precisa ver como ela vai ficar pronta pra gente dar ok. Pra gente dar ok. E a gente tava tenso. Gravamos a melhor, né? Vamos lá. Mandamos pra ela. Aí ela segurou a música uma semana. Falei, ai meu Deus, aquela tensão. Ai meu Senhor, ela vai provar a música. O Roberto não gostou. Já pensou, Jessé? A gente não gostou. Aí, depois de alguns dias, ela manda a música de volta. Aí, e aí? Ela respondeu, como é que tá? Aí não me responderam se ela tinha permitido ou não. Aí meu produtor falou, vem cá. Vamos ouvir a música. Vamos ouvir. Ouve a música comigo. Aí na hora que eu comecei a ouvir a música, ela entra cantando. Ah, que lindo. Ela gravou um vocal de abertura. Ah, que lindo. Pra me entregar a música. E eu achei isso de uma sensibilidade que só a Rita tem, né? Porque pra mim a Rita é eterna, tá? Eu falo tem, por exemplo, porque a Rita tá aqui com a gente. Não, isso a gente vai ter. Sempre vai ter. A obra sempre dela vai cair. Então, assim, qual artista? Ela não só liberou e aprovou o Alho Roberto, mas ela fez essa coisa linda de falar assim, Uma introdução, né? Uma introdução pra te entregar. Que lindo. Então ela começa a música cantando ela e depois eu entro. Ai, que lindo. Pode ser um pedacinho? Vamos fazer um pedacinho de coisas? Vamos, vamos. Ah, que lindo. Eu adoro histórias assim, sabia? Tão legal, né? Quando a lua apareceu Ninguém sonhava mais do que eu Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída Depois que eu envelhecer Ninguém precisa mais me dizer Como é estranho ser humano nessas horas de partida É o fim da picada Depois da estrada começa uma grande avenida No fim da avenida Existe uma chance, uma sorte, uma nova saída Qual é a moral? Qual vai ser o final? Dessa história Eu não tenho nada pra dizer Por isso digo Eu não tenho muito o que perder Por isso jogo Eu não tenho hora pra morrer Por isso sonho São coisas da vida E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica São coisas da vida E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica Ah, que linda, né? Não é bem, a verdade Essa música é linda É linda E eu com 15, sei lá, 13 anos Entendia isso, assim Nossa, que profundo Então é uma música que marcou muito a minha virada de chave na vida E não tem época Não tem época Não tem época Eu falo música boa Eu acho que música é boa Não tem época Fica pra sempre Tá aí Sabe que todo mundo tira essa rua de mim, né, Rafinha? Por causa da lista Da lista? É, do Oswaldo Montenegro Ah, a música Faça uma lista de grandes amigos E aí Tinha uma hora que você tava falando isso aqui É, porque aí a gente repensa Eu pensei Ai, a lista Mas eu não posso falar da lista de novo Que é uma música Que você reflete tanto Que às vezes você se preocupa com coisas tão bobas Que nem um momento era importante pra você E depois você vê o quanto que a gente perde tempo com a vida Demais De curtir a vida É como isso Como essa letra também da Rita É A gente se preocupa com tanta coisa Mas a gente não sabe a hora que a gente vai partir Então curtir agora E pode ser daqui a pouco O que valeu hoje É Não é E quanto mais você vai Vivendo Você percebe isso, assim Pessoas que partem muito jovens Pessoas que partem Que de repente De um dia pro outro E sempre é de um dia pro outro, né A maioria é de um dia pro outro E aí a gente fala Meu Deus Eu podia ter feito isso Eu podia E isso é o que me causa mais pavor, assim Na minha vida Eu quero dar meu último suspiro Assim, falar Nossa, eu fiz tudo o que eu queria Eu vivi, viu Errei Mas eu vivi Ah, então eu falo assim Ah, não Não dá pra negociar Dá pra ficar mais um pouquinho Essa tá tão boa Eu não quero arriscar pra próxima Tem uma série Tem uma série que a menina Ela não aceita que morre Ela aperta um botão Ela volta no corpo Então, sou eu Já viu isso Eu nunca vi esse filme Essa é uma série É uma série Pode falar o nome aqui, né Pode, pode Chama Drop Dead Diva Eu não sei o nome Aquela que ela morre E vai no... Que é uma modelo Não, ela é modelo Aí ela morre E ela volta no corpo No corpo de uma advogada Ai, essa não me envolveu Completamente diferente É muito legal Porque fala sobre vários assuntos Inclusive sobre essa coisa da imagem Porque ela era modelo E ela volta num corpo diferente Numa beleza diferente E aí eu morro de rir Eu falo, cara Podia ter muito isso, né O botão de retorno Eu não terminei De fazer minhas coisas Eu vou voltar Porque eu tenho que falar Que alguma coisa Eu tenho que fazer ainda É, não terminei ainda Tem mais coisas que eu quero fazer A gente não pode deixar nada Por terminar Não pode mesmo, viu Por isso é Fala eu te amo sempre Eu tenho uma regra Nunca fique brigado Nunca durma brigado Nunca deixe ninguém que você ama Se despedir de você brigado Você sabe que um dos momentos Mesmo que você brigue e fale assim Ó, eu tô com raiva Mas eu te amo Mas eu te amo mesmo assim Eu te amo mesmo assim Mas já tá me irritando Mas sabe o que Um momento pra mim Que marca bem isso A primeira vez que teu pai Te encontrou Depois que você saiu do reality Ele te abraçou e te falou Eu te amo E aceito as suas escolhas Porque as suas escolhas São suas E eu sempre estarei do seu lado Isso é amor de verdade, né É muito Isso é muito bom Bom, vamos pro intervalo Dois minutinhos A gente volta Com mais Vanessa No Melhor da Tarde Até já Bom, olha só Avenida Paulista Gente Ah, mas Paulista das Avenidas É a mesma, né Tão linda, né Linda É linda É linda Mas por que tá vazia assim? Uma pergunta Milagre Porque na verdade Não é ao vivo Porque a gente não tem helicóptero Então a gente tem a imagem Que a gente passa É, a gente tá vazia Da sem transe É, mas você sabe que nem domingo É assim Porque domingo ele é fechado É lotada Sei lá o que aconteceu Deve ter sido aquelas imagens Guardadas na pandemia Que foi a única época Que ficou Nossa, a pandemia A gente fez um programa daqui Menina Tudo vazio Não passava Porque a Paulista É uma coisa daqui Deu medo aquilo, né A sensação de walking dead Aquilo Nós, eu e o Rodrigo Neri 90 dias fazendo programas Sozinhos aqui Nossa, a gente quase louquece Todo mundo Nossa senhora Vou lhe dizer Agora A gente fez essa mesa Porque você é vegana Gente Eu tô apaixonada Por essa mesa Cara, isso aqui É um banquete Chef Bruno que fez Bruno Aqui é uma pasta De castanha O cheiro disso aqui Gente Vocês estão sentindo O cheiro disso aqui Com ervas finas Ali é com Cebola carmelizada Aqui tem tabule Aqui é Iogurte A base de coco Você vê Aqui é grão de bico Fritinho, crocante Pega aí Aqui é falafel Aqui é um hummus De manjericão Nunca comi E aqui É um quibe de abóbora Então A gente tem que manter A fina no ar Mas depois eu posso Fazer uma marmita Você deixa eu levar Não, eu tenho um monte Descartável Por favor Eu vou levar Bastante Eu sou louca com molhinho Sabe assim Digo É muito bom Nossa, eu amo Eu vou te servir Eu vou te servir um pouco Um pouquinho No seu prato De tudo Mas deixa eu te perguntar Uma coisa É curiosidade Se você não quiser responder Não precisa responder Você vai agora Cuidar Para paricar Mais do que o tio Então vocês vão ser um sobrinho Que cuida do tio Entendeu? Mas não é engraçado pensar nisso? Cara, é muito legal Acho que tudo que vem na vida A gente tem que olhar com um olhar Sabe De inovação Eu acho que é presente divino Total Mas é tudo Assim A Gra Tinha o sonho De ter um neném De ser mãe Há muito tempo Eu tive Todo mundo sabe Não é segredo pra mim Que eu tive muita dificuldade De lidar com essa Com essa questão Na vida do meu pai De lidar com outra pessoa Mas isso faz parte Passou A gente vai entendendo A gente Hoje tem uma relação De muito respeito De muito carinho E meu pai está feliz A minha mãe está feliz Com o Antônio Que é um querido também Um cara que a gente adora Que a gente Está junto também Então assim É a mesma coisa Que eu acho Que a gente conseguiu Ter eu e o Marcos Com os meus filhos Hoje eu vejo meu pai E minha mãe felizes Cada um com seus Os seus namorados E noivos E maridos Mulheres E é isso Sabe Então se Se vem trazer alegria Você vem trazer amor É mais uma criança Que vem com muita saúde Que a gente não sabe Se é uma mulher A gente vai descobrir em breve Ah, mas você acha Que é o que? Você tem uma ideia? Cara, eu fiz uma Eu nem sei se você Quer que sirva Eu estou pondo tudo No seu prato Eu amo Eu quero Eu vou fazer Para você também Eu acho Eu fui colocar a mão Eu acho que é menino Você acha que é menino? Eu acho que é menino Mas eu não sei Eu não quero falar Porque aí minha fama De acertar as coisas Você tem fama De acertar as coisas? Tenho Jura? Mas é que eu pus A mão na barriguinha Foi homem que eu achei que era Não foi? Foi homem, né? Foi menino Eu achava que era menina E quando eu fui Pôr a mão na barriguinha dela Mas você sentiu alguma coisa? Não, assim Vem um menino 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 Ela vem assim Ela vem gritando Você segue também? Eu tenho Eu tenho Amor, eu já fiz Eu já peguei uma vez Um voo de helicóptero E eu fiz voltar Que é a intuição Falando Não vai, não vai Não vai passar Vocês vão cair Não era medo não Eu tenho medo Mas eu não era a intuição Sim, mas eu cismo Com as coisas Eu sigo Aí às vezes Estou sentindo aqui Eu falei Ah, vamos pela Brigadeira Luiz Antônio Ele falou Mas por que? Eu falei Sei lá Eu quero ir para a Brigadeira Vai acontecer isso comigo também E vai pela Brigadeira E a gente sabe Se é livramento, né? Vai saber Sempre é Se a coisa é boa É livramento, amor Eu sou aquela que assim Perdeu o voo Não sei o que Deu errado Não era para ir Ah, mas eu trinquei Desse jeito Não é? Por que? Eu falei Não quero nem saber Se Deus tirou do meu caminho É porque não era para acontecer É porque não era para ser Eu só agradeço e pronto Eu também sou assim É que nem tirar a gente Da vida da gente Que não tem que permanecer mais É Quando a pessoa começa A não dar certo E sai Eu falo Obrigada, senhor Eu não sei porque você carregou Mas carrega para longe Às vezes dói, Kátia Às vezes dói Porque você gosta da pessoa E você tem uma expectativa Em relação a isso Eu sofro assim Com amizades Que não vão para frente Você só? Porque eu estava falando Até no intervalo disso Foi Às vezes eu me dou muito Eu sou muito amiga Eu quero estar muito junto Sabe? Aí eu me decepciono Aí eu fico Mas quando é unilateral Não adianta Vê se está bom Se a gente já chamou o Bruno Aqui A gente já fala Bruno! Ai gente O que é esse negócio aqui? Eu quero para mim Eu vou para a minha casa Meu Deus Menino Bruno Por favor É pasta de castanha de caju Faz toda semana para mim Eu vou na sua casa pegar Pelo amor de senhor Gente Ele é meio rosê É a cebola caramelizada Dá uma corzinha Aí viu A pasta de castanha de caju Ela é relativamente clarinha Leve É bom, é? Esse menino é maravilhoso Só cá entre nós Eu não provei nunca nada Que ele não fizesse com muito carinho Eu acho que é o amor também Que você coloca em tudo Junto com a habilidade Mas o carinho Quando você faz o que gosta, né? É sempre com muito amor E ele veio para somar a gente Obrigada Viu, Bruno? Bom, eu vou começar a provar Ai você Ai eu vou servir você também Gessé Meu Deus Estou te esperando Para não comer juntos Sozinhos nós duas É boa essa também, é? Ai eu também vou provar Tchau, gente Por falar em tchau Pessoal que normalmente Fica pensando Cara, quando eu vou poder Dar um tchau pessoalmente Para a Vanessa Onde vai ter shows A agenda de shows Você coloca sempre no Instagram? Coloco tudo lá Sempre lá Amanhã a gente vai estar Inclusive Olha, eu vou cantar no Miss Paraná Olha que chefe Amanhã, né? Amanhã a gente tem Curitiba Que delícia Vai ser bem legal E eu adoro, né? Mas é muito engraçado Quando eu canto perto delas É ridículo Porque eu sou na Nica, né? Eu não posso falar nada Ah, Kátia Eu vou ter que arranjar o salto Eu tenho 1,59m Eu tenho 1,62m Eu roubo para 1,60m Adoraria esses dois a mais Que você tem Eu vou falar que eu sou Eu estou na média Estava lá Você deixa a sua altura Na média dos brasileiros Mulheres é 1,62m, né? Eu estou em 59, abaixo Mas você sabe que Nos menores frascos Tem os melhores perfumes Tem fato Eu tento valorizar a minha altura Eu falo Eu consigo dormir Numa poltrona de avião Sozinha Porque eu viro um caracolzinho Assim e durmo É verdade Sou muito grande não É fato Eu passo despercebida Vocês não Mas aí chega uma hora de show, né? Show eu não vejo nada Eu vejo sovacos Eu tenho que achar buraco Entre os sovacos das pessoas Para assistir É, mas eu também não vejo Muita coisa Nesses shows não Eu fico no telão, né? É Aí a gente abre o telão Olha Olha, eu queria Eu queria agradecer demais A você Não só hoje Vocês de excesso A equipe toda Pelo carinho comigo Com a nossa produção Não de hoje Mas de sempre É, saiba que a gente Estava há muito tempo Querendo fazer Isto que a gente está fazendo Faz tempo Faz tempo que eu fui no programa, né? Faz tempo Faz muito tempo A gente chegou Faz seis anos Nossa, Kátia Eu estou seis anos na band O que acontece? A gente vê a Kátia todo dia Aí a gente acha que a gente está vendo ela Na vida real Mas me depresso Porque eu te vejo sempre, né? Mas faz seis anos Eu assisto o programa E eu adoro Parabéns por fazer Um entretenimento respeitoso Assim, é muito legal A tua turma Que trabalha com você também Eu vejo O quanto você também Mantém uma linha de respeito Porque muitas vezes Se fala de vida de pessoas E eu vejo você Sempre muito carinhosa A gente não sabe A gente às vezes mede Os outros Pela nossa régua Se a régua é da maldade Vai medir pela maldade Mas a gente não gosta Quando fazem isso com a gente Então a gente tem Acho que ser muito criterioso E você sabe como funciona, né? Você sabe que eu também Eu por ser uma pessoa do meio E também às vezes Passar por situações que eu De mentira, de invento Quando eu vejo qualquer notícia Hoje eu não acredito mais É, então? Nenhuma Tudo que eu vejo de fofaca Eu falo Ah, gente, eu vou verificar Vou tentar verificar Porque existe um Claro, pessoas sérias E existem pessoas que Não são sérias, né? Eu acho que a gente tem que Separar o joio do trigo E quando a pessoa erra Que ela assuma Desculpa, eu errei E isso é muito legal, né? Sim Eu acho que é bom assumir Quando a gente erra É importante pro crescimento De todo mundo, né? Total Amém Gente, eu quero comer mais Nós vamos comer depois Tá A gente tem casa Você esqueceu? Ninguém sai rompendo os tratos Isso é bom, né? Gessé, obrigado Meu querido Gessé Meu queridíssimo Não, é uma honra nossa Muito bom E você sabe que o Alex Me contou as histórias de Gessé Que o namorado do Alex E o filho Iam na igreja Que ele participa Sempre é de Deus Então eles quando viram Que o Alex postou a foto Falando Gente, não acredito É o Gessé Mande beijos Então é isso que eu disse Que eu já conhecia A sua história Eu tenho uma sorte De amor E o grande João O Gessé É a minha banda É a minha equipe Que graças a Deus Eu recuperei toda Depois do bebê Porque eu tava morrendo De medo de perder, né? Ah, não Porque eu fiquei fora Mas é amor É amor Todo mundo voltou Todo mundo juntinho É bom demais É verdade Obrigada por ter falado A gente combinou Não, combinou Vamos encerrar Com um pedacinho Mais de uma música Pode ser? Qual? Vocês decidem Só respira Essa é a música Eu disse tudo Que eu vivia E eu não posso nem pensar No que eu começo a falar Essa música É um momento delicado Eu fiz com meus filhos Vai passar Deixa o tempo agitar Vai mudar Mas o nosso amor Vai continuar Intocável Paciência Cada fruto cresce Do seu jeito Insistência Pra se encontrar E ouvir a voz Que vem de dentro Dizendo só Só respira Só respira Só respira Só respira Só respira